Olá, me chamo Jéssica Vieira Maia da Silva, sou graduanda do segundo período do curso de licenciatura em História pela Unirio. O tema da minha pesquisa tem como título Os Templos Católicos da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar na Capitania do Rio de Janeiro, do século XVIII, sob a perspectiva do Monsenhor Pizarro. A minha motivação foi o meu interesse pela arquitetura, que é a minha primeira graduação, e o interesse por expandir os meus estudos sobre a Igreja Colonial e as suas questões sociais. O objetivo do trabalho que desenvolvo está ligado ao projeto de pesquisa coordenado pela professora Cláudia Rodrigues, intitulado Montagem do Centro de Memória, Pesquisa e Documentação de Duque de Caxias e as Fontes Eclesiásticas da Diocese de Petrópolis. A Coordenadoria de Educação à Distância da Unirio, no âmbito do Programa de Bolsas, Território e Trabalho, é o responsável pelo financiamento do projeto. Essa pesquisa tem realizado a organização do acervo da Diocese de Petrópolis, que reúne atualmente a documentação da antiga paróquia de Nossa Senhora do Pilar, atual do Quid Caxias, no Rio de Janeiro. Esse acervo é composto de diversos documentos, como certidões de casamento, óbito, batismo, nascimento, testamentos, dentre outros relativos às diversas paróquias do Rio de Janeiro Colonial. Como parte desse projeto coletivo, eu pretendo utilizar parte dessa documentação para elaborar o meu futuro TCC, no qual pretendo estudar a configuração da Igreja Matriz, suas capelas filiais e os oratórios no interior de uma importante freguesia rural da Capitania do Rio de Janeiro Colonial. Situada no recôncavo da Guanabara, como era Nossa Senhora do Pilar. Para isso, o texto da visita pastoral de Pizarro e Araújo será fundamental. Esta será a minha principal fonte de pesquisa para esse trabalho. Localizada no atual município de Duque de Caxias, a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Pilar, suas capelas filiais e oratórios, nos permitem investigar o modo pelo qual o catolicismo se estruturou no Rio de Janeiro, no período colonial. Desse modo, seus templos carregam consigo uma história ainda pouco conhecida e valorizada da Baixada Fluminense. Por meio da análise das visitas pastorais do Monsenhor Pizarro e Araújo, podemos nos aproximar de relatos detalhados sobre aqueles templos e melhor compreender a história social das práticas e concepções católicas daquele período. Para isso, utilizarei os textos do Monsenhor Pizarro, no que se refere à estrutura da freguesia e às condições físicas dos templos, mais uma vez reforçando a Igreja Matriz, as capelas filiais e os oratórios. Estão inclusos nessa análise. Como se percebe, uma visita pastoral ou paroquial é uma fonte importante para estudar sobre as igrejas do período colonial. Bom, encerro a minha apresentação por aqui, agradecendo a Unirio, que foi a porta de entrada, a minha porta de entrada para o mundo das pesquisas. A coordenadoria de educação à distância da Unirio e o programa de bolsas, território e trabalho, pela oportunidade de integrar um grupo de pesquisa e agregar ainda mais conhecimento à minha jornada acadêmica. A professora Cláudia Rodrigues, pelo incentivo e compartilhamento de conhecimento. E a Unirio, pela oportunidade de apresentar o tema da minha pesquisa em um evento tão importante. Muito obrigada pela oportunidade.